O tema escolhido para o nosso irmão desenvolver e a gente acompanhar com ele foi o seguinte, as cartas de Paulo sobre a ótica de Emmanuel. Achei lindo o título, né? E aí, a título de provocação positiva. Então, Aloysio, Emmanuel enxerga ou vê mais do que a gente qual a contribuição desse nosso querido irmão, dentro do seu estudo, da sua visão, que a gente pode aproveitar para que seja um instrumental dentro daqueles de nós que procuram não só o estudo puro e simples das cartas de Paulo no Evangelho, mas procuram um contato mais com essa atmosfera superior que Paulo, como um grande discípulo e um excelente apóstolo do Cristo. Qual é a conexão que a gente pode fazer com os instrumentos de análise que a gente dispõe, principalmente da doutrina espírita, para a gente se aproximar mais desse Evangelho, se aproximar mais do coração do Cristo, através do Emmanuel, que nos leva a Paulo, que nos leva a Estevam, que nos leva ao Cristo. Meu amigo, a palavra é sua, o pessoal aí vai curtindo e se manifestando no chat, para a gente depois interagir mais com você, tá bom? A palavra é o nosso irmão Aloysio. Obrigado. Bom, boa tarde, boa noite, né? Final de tarde, início de noite para todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Seria uma delícia poder participar o tempo todo de estudo. O gostoso do NEP é justamente um estudo sem pressa, né? É um estudo de quem se entrega realmente à reflexão, mas eu estou com uma limitação, que é um problema de coluna, né? E eu não vou poder ficar, permanecer esse tempo todo aqui sentado. Mas eu quero que vocês entendam com uma pequena, uma diminuta contribuição. Porque vocês já estão estudando carta de Paulo há tanto tempo, né? Com que certamente vocês sabem disso muito mais que eu. Façam de conta de que eu dei uma passadinha e aí levantei a mão, dei um parpite, como a gente costuma falar aqui no interior de Minas, e fui embora, né? E o que eu deixar, se prestar para alguma coisa, se servir para alguma coisa, eu vou ficar muito feliz. Caso não acrescente nada, acho que vocês estão muito bem servidos com o que já realizaram até agora, né? Como o Maurício estava mencionando, a ideia dessa minha participação pequenininha no estudo de vocês era apresentar essa subjetividade do olhar de Emmanuel. Não que Emmanuel enxergue Paulo melhor do que a gente. É lógico que enxerga, né? Mas não é por aí. Não é esse o viés que a gente vai se propor a abordar. O que eu quero destacar, quando eu falo da ótica ou do olhar de Emmanuel, é a relação de intimidade e afetividade que Emmanuel tem especificamente com este espírito. Entenderam? Então, não é uma questão de capacidade de percepção teológica em torno do documento. Não é isso que eu quero destacar. O que eu quero destacar e que eu acho muito bonito é a maneira como Emmanuel sempre fala de Paulo. A maneira especial como ele sempre fala de Paulo. Como é muito especial a maneira como o André Luiz fala das ciências médicas. Como é muito especial a maneira como o Batuíra, por exemplo, sempre fala de trabalho. Ou o Bezerra de Menezes sempre fala de caridade. Então, a maneira especial como Maria Dolores sempre fala das mães, ou sempre fala do Natal. Então, os espíritos, eles não perdem a sua subjetividade quando eles atingem um patamar que Emmanuel atingiu. Porque cada um atingiu esse patamar seguindo uma história, uma trajetória muito específica. E a ideia é, nesses minutos que me foram concedidos, eu falar de como Paulo faz parte dessa trajetória na construção do sábio Emmanuel que a gente conhece e que a gente admira. Eu acho que em dois textos isso fica muito evidente. Essa relação íntima e afetiva que Emmanuel tem especificamente com a figura de Paulo. E, consequentemente, com a produção dele. Produção intelectual dele, que basicamente foram as epístolas. O primeiro texto é o próprio prefácio do livro Paulo e Estevam. Esse prefácio é um monumento. A obra Paulo e Estevam toda é um monumento literário. Mas esse prefácio do livro Paulo e Estevam é onde ele se permite falar subjetivamente de como ele olha para Paulo. E é muito bonito isso. Porque ele vai expondo o Paulo de Emmanuel. O Paulo segundo Emmanuel. Segundo a subjetividade, as especificidades da leitura que ele faz da epopeia paulina. Essa é a questão. E é sempre bom a gente mergulhar nessa subjetividade de cada autor da doutrina espírita. Porque evangelho não é alguma coisa que se estuda com o cérebro somente. Muito pouco com o cérebro. As grandes leituras que eu já descobri, encontrei, que se faz do evangelho, são aquelas que são feitas a partir do coração. E a leitura que Emmanuel faz do evangelho e, sobretudo, da produção de Paulo, do apostolado de Paulo, é uma leitura a partir do coração, a partir do sentimento. Isso a gente já evidencia no prefácio de Paulo e Estevam. Mas hoje eu não vou utilizá-lo. O texto que eu quero utilizar como rota, como roteiro, para fazer essa análise, e que é o segundo texto onde a gente encontra essa subjetividade de Emmanuel no envolvimento dele com Paulo, e eu acho que é o mais íntimo deles. É quase que um diário. Se a gente encontrasse o diário do Espírito, essa seria uma página muito especial do diário dele. em que a gente encontraria ele transbordando a afetividade, reconhecimento, gratidão por um Espírito específico. Que é um texto que está no livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel, uma obra organizada e comentada pelo professor Clóvis Tavares, em que ele comenta a importância de Emmanuel para a formação do corpo doutrinário e espírita, já no Brasil, no século XX, e comenta, sobretudo, a importância de Emmanuel como teólogo do Novo Testamento. E dentro dessa obra emmanuelina, de comentário exegético, a relação de Emmanuel com as cartas de Paulo é alguma coisa à parte. E aí tem uma mensagem que o Chico psicografou em Pedro Leopoldo, no dia 13 de março de 1940, em que Emmanuel meio que anuncia, ele canta a pedra, né? Para usar um termo popular, né? Ele canta a pedra. Ele dá a dica de que alguma coisa muito especial estava por vir, e veio. Em 1942, nos chega Paulo e Estevam. Mas em 1940, nas reuniões íntimas em Pedro Leopoldo, ele já dá notícias de que Paulo iria participar da biblioteca psicografada pelas mãos de Chico Xavier. E seria uma participação decisiva, né? Para consagrar o peso da literatura que a mediunidade do Chico nos entregou. E nessa mensagem, ele começa com uma ordem. E é a ordem de um espírito dessa estatura, dessa envergadura. Ele começa com uma ordem. Ele começa dizendo assim, Lede as cartas de Paulo. E meditai. Ponto. Eu fiz questão de acrescentar o ponto, porque na composição da carta, né? Quem tiver acesso a ela, quem procurá-la mais tarde, vai perceber que ele começa com essa frase lacônica, com um parágrafo único. E isso, para quem escreve, né? Quem gosta da escrita, do prazer da escrita, sabe que um autor, quando ele coloca uma frase isolada com um parágrafo único, é porque ele quer destacá-la dentro de todo o texto. Como uma palavra de ordem mesmo, do imperativo, né? Lede. O verbo está no imperativo. Lede as cartas de Paulo. Emeditai. E esse emeditai é alguma coisa também à parte a ser analisada. Porque primeiro, primeiro que aqui a gente se lembra de Jesus conversando com o doutor da lei, antes de narrar a parábola, a parábola do bom samaritano, né? O que está escrito na lei. Aí ele fala, né? Deuteronômio. Em seguida, ele pergunta, e como a lede? E qual é a leitura que você faz da lei? Porque uma coisa é conhecer o texto, outra coisa é a leitura que você faz do texto. E o Emmanuel pede que a gente faça alguma leitura do texto. Ele pede que a gente tenha um envolvimento com o texto de Paulo, como ele teve, um envolvimento emocional, subjetivo, carregado de pessoalidade. Essa é a primeira preocupação dele. Ele não diz simplesmente conheça o texto. Faça uma leitura. E acrescenta o meditai, né? Meditar é alguma coisa que a gente normalmente associa genericamente, coloca no mesmo bolo de refletir, ou pensar, ou problematizar, e não é. O termo, como Emmanuel, ele é um latino, né? É um espírito cujas passagens dele, pelo Império Romano, na formação, na gênese, de todos os idiomas latinos, é uma passagem muito decisiva na formação cultural dele, né? Na formação intelecto-moral dele. Então, ele lida com a língua portuguesa, isso a gente vai perceber depois, na experiência dele com o Manuel da Nóbrega, de uma maneira muito respeitosa e sempre muito profunda. Compensa sempre, gente, quando for ler Emmanuel, ir na etimologia dos termos que ele utiliza. Então, o meditai, por exemplo, do meditare, do latim, que vem do medere, que vem do med, o med é um radical, indo-europeu, né? Med é medir, é limitar, é colocar limite, conter, né? E interessante que é de onde vem também medicamento, de onde vem médico, de onde vem remédio, né? Que é essa ação de colocar limite, de colocar termo, de colocar aparatos que contenham, né? É difícil traduzir esses radicais indo-europeus, porque é uma palavra que significa muita coisa, mas é nesse sentido. Se a gente pegar esse radical, med e entendê-lo dentro do meditare, ou medere, né? Que é de onde vem o termo meditar, né? O medere, é como se você, no meio da profusão de ideias e pensamentos e problemas, e toda aquela ebulição de temas que palpitam na nossa mente o tempo inteiro, mentes inquietas, o Emmanuel fala, olha, para ler, Paulo, a primeira coisa que você precisa fazer é limitar o pensamento. Se você está com duzentas ideias, duzentos pensamentos, duzentos problemas fervilhando na sua cabeça, fique com um, dois, três, no máximo. Então, Paulo, não se pega assim, o texto abre, vamos ler, não. Paulo, primeiro você respira, escuta uma música boa, instrumental, entra em contato com a natureza, esvazia a cabeça, põe limite, põe na rédea a atividade mental. Na hora que ela estiver educada, disciplinada, quando o pensamento estiver aquietado, aí você pega Paulo para ler. É isso que o Emmanuel está dizendo. Sabe por quê? Porque senão a gente vai fazer uma série, uma sucessão de maus entendidos na leitura de Paulo, que é o que tem machucado a leitura que historicamente se faz nas cartas de Paulo. É quando você projeta no texto preconceitos ou recalques, traumas ou anseios pessoais. e essa não é a leitura melhor, né? A subjetividade que eu mencionei antes é no sentido do acolhimento pelo coração. Mas no sentido em que o seu coração é passivo em relação ao texto. Você permite que o coração acolhe a emotividade que transborda no texto de Paulo. E transborda, né, gente? Vocês já estão estudando. É bonito quando o Paulo começa uma leitura, uma carta, dizendo manda um abraço pro fulano, diz que estou com saudade do ciclano, que logo irei vê-lo. Há uma afetividade, né, no final, quando ele, muitas vezes, ele confessa algumas angústias, tem um espinho na carne, né? Então, essa afetividade, Paulo, você permite acolhê-la no coração. Mas sem projetar as suas patologias no campo psíquico no texto de Paulo, né? Para quem não entendeu ainda o que eu estou dizendo, por exemplo, uma coisa que o texto de Paulo sofre muito é com a preocupação que às vezes as pessoas têm com a questão da representatividade feminina ou a abordagem de Paulo, a abordagem de Paulo em relação à mulher é muito áspera, e aí você se contamina com isso, porque às vezes, por exemplo, você é uma mulher que sofre muito com o machismo da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, do seu esposo, e aí você já entra no texto, faz a leitura já com esses recalques, com esses ressentimentos, com essas feridas íntimas, e aí quando você vê uma palavra do Paulo a respeito disso, com a palavra que tem que ser pensada no seu contexto, na sua historicidade, aí você já torce o que ele falou, e aí você fica refratário ao texto, aí você não consegue nem avançar nesse texto. Então, é isso que o Emmanuel está falando, medita antes, higieniza a mente antes, depois você vai para o texto. E o Emmanuel é tão atento para essa questão que, quando chega no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, depois desse, do Leia, Paulo e Medite, ele pega e diz assim, muitas vezes foi áspero, a terra não estava amanhada. Olha o que Emmanuel está dizendo. Você vai encontrar no texto de Paulo alguns ditos, algumas falas dele que são enérgicas, que são duras, né? Eu me lembro, por exemplo, para a gente poder ilustrar isso, não sei se vocês já estudaram a carta aos coríntios, né? E Paulo tinha uma relação, para a gente continuar falando dessa carga emocional com que ele escreve, ele tinha uma relação com a carta aos coríntios que era muito emotiva, né? Porque é de onde veio Abigail. Quando ele visita Corinto a primeira vez, ele se lembra da narrativa de Abigail, da narrativa sobre o que ela sofreu com o irmão e o pai lá. Então, Corinto é um lugar especial para Paulo. E depois, quando ele está longe de Corinto e escreve para os coríntios, tem um momento que ele fala assim, ele pede assim, escolham, vocês querem que eu vá visitá-los com afetividade ou com uma vara? Ele usa uns termos assim, sabe? Vocês querem que eu vou aí para dar cola ou que eu vou aí para puxar a orelha? Para dar umas palmadas, e quem está despreparado para essa leitura estranha, fala, como assim? Às vezes, ele carrega na tinta, primeiro porque a linguagem de todo hebreu, a linguagem escrita de todo hebreu é apaixonada, gente. Isso é próprio do temperamento hebraico. O hebreu, ele rasga, no sinédrio, os fariseus rasgavam a roupa do corpo quando ficavam indignados com o discurso de Estevão ou com o depoimento de Paulo, né? O hebreu, ele planteia, ele sofre, ele sangra internamente, e Paulo escreve assim, né? Embora seja uma escrita inspirada, há um momento no capítulo das epístolas no Paulo Estevão que Pedro fala pra ele, olha, eu tenho certeza que esse texto seu veio das mãos de Jesus, né? Mas Jesus utiliza, inclusive, dessa paixão paulina, desse temperamento apaixonado de Paulo, quando ele quer falar com alguma energia. E Emmanuel justifica que o terreno não estava amainado. Ou seja, o Paulo lidou com tora, ele teve que lenhar tora de cedro pra poder arrotear o terreno, ele teve que lidar com um cascalho grosso pra poder preparar a terra, né? Nós estamos falando de um politeísmo propriamente dito, não esse politeísmo espiritual que a gente vive hoje, quando a gente cultua formas e títulos, né? Mas era um politeísmo de fato, eles acreditavam em vários deuses, realizavam sacrifícios, né? De seres vivos, então o Paulo teve que lidar com isso, e às vezes ele precisava ser duro, precisava ser enérgico, né? Eu tô lendo um livro muito interessante, que são as cartas, o livro se chama Primeiras Cartas do Brasil, de 1551 e 1555. Então, é um livro de cronistas, né? A autora, ela simplesmente, a Sheila Moura, ela simplesmente fez uma compilação das cartas, e muitas dessas cartas são do Manuel da Nóbrega, cartas que ele endereçava ao Inácio Loiola, cartas que ele endereçava ao Dom João III, né? Na Europa, quando ele estava na atividade dele missionária, aqui no Brasil, ainda lidando com os colonos, os primeiros colonos, lidando com as tribos indígenas, né? E tem alguns dizeres, algumas falas de Manuel da Nóbrega, que é Emmanuel, né? Que às vezes me chocam quando eu estou lendo, nossa, eles falam, ah, alguns nativos, eles precisam às vezes de energia, precisam de um pulso firme e tal, às vezes me choca, quando eu li, reli para esse estudo, esse texto de Emmanuel, eu fiz a mesma leitura das cartas de Manuel da Nóbrega, eu falei, ah, sim, às vezes o Manuel da Nóbrega é áspero, é que o terreno não estava mais nada, nós estamos falando do Brasil de 500 anos atrás, né? O de hoje, com toda a ordem e progresso, né? Às vezes a espiritualidade precisa ser dura, às vezes precisa ser enérgica, né? Porque, imagina nesse período, então, ler Paulo implica nisso, você entender que, às vezes, algumas falas dele, você tem que entender no contexto de quando ele escreveu e quando ele disse aquilo, né? Depois o Emmanuel acrescenta no mesmo parágrafo no final, transformou-se, Paulo, na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Então, olha só, quando Paulo inicia sua atividade missionária, sequer o movimento era chamado de cristão, isso é um termo que Lucas vai atribuir aos chamados homens do caminho, né? Era a expressão da época, né? Cristianismo, cristão, é um termo que surge ali no contexto, mas o cristianismo, ele estava sendo formado ainda, né? E a documentação que Paulo produz, a documentação epistolar que ele produz, é uma documentação que forja isso, que, de certa forma, decodifica os próprios textos evangélicos que vão sendo aos poucos assimilados, né? O primeiro deles são os manuscritos de Levi, né? O texto de, o proto-evangelho de Mateus, e depois o texto de Lucas, e os outros textos vão vindo aos poucos. Mas as cartas de Paulo estão ali para, de certa forma, sedimentar, consolidar uma ideia cristã, primeva, uma ideia cristã na sua origem, né? E é alicerce, tudo o que vem mais tarde com Santo Agostinho, mais tarde com São Tomás de Aquino, mais tarde com a codificação kardeciana, é alguma coisa que se ergue a partir dessa base que Paulo forjou com as cartas, né? Por isso que Pedro, por exemplo, é um entusiasta das cartas, né? Pedro, ele gostava demais desses documentos, muito embora tenha um documento que Pedro, as próprias cartas de Pedro, as apostólicas dele, ele fala assim, o irmão Paulo tem dito algumas coisas estranhas, né? Para o nosso entendimento, Pedro mesmo fala que tem umas coisas ali que eu não entendo, não, né? Mas Paulo, gente, ele falava de doutrina espírita, ele já está falando de manifestações mediúnicas de desdobramento, de êxtase, ele está tudo ali nas cartas, né? Isso era muito vanguardista, né? Estava muito à frente do seu tempo. Daí, ser um documento que consolida essa base do cristianismo mundial, né? Aí o Emmanuel acrescenta, ele vai contar a história do encontro dele com Paulo, né? Dentro do que eu falei para vocês primeiro, de que a ideia hoje é contar como a relação de Emmanuel com Paulo era profundamente afetiva, né? Então, a gente pensa assim, um carro de Estado, olha só que interessante, um carro de Estado transportava o senador Públio Lentos, ele vai narrando, né? Ele narra na terceira pessoa, como se ele não tivesse sido Públio Lentos, porque ele se distancia para narrar a história. Então, um carro de Estado transportava o senador Públio Lentos e um incidente fortuito levaram os cavalos a uma disparada perigosa. Então, o carro onde o Públio estava, ele dispara, né? E já estava pronto para acontecer um acidente ali na Porta Ápia, né? Numa das entradas de Roma, né? Quando um jovem cristão atirando-se ao caminho largo conseguiu conjurar todas as ameaças. Então, um cristão, um jovem cristão ou um escravo, um homem da plebe, ele não relata aqui, ele avança e ele contém os cavalos em disparada. E aí, em seguida, é que o Emmanuel vai dizer que ele se avistou com Paulo, né? E eles trocaram algumas palavras que deram ao Emmanuel a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. Bom, por que que eu fiz questão de ler aqui e apresentar para vocês o Emmanuel contando o incidente dos cavalos e da carruagem antes dele contar que na hora desse problema juntou uma uma muvuca ali, né? Um tanto de gente em volta e que aí foi quando ele bateu um papo com Paulo. Paulo estava na ocasião aglomerou um grupo de gente, Paulo foi lá para ver se estava tudo bem, né? Se todos estavam bem, se o senador estava bem e ali eles cruzaram o olhar e conversaram algumas coisas. Por que que eu fiz questão de mencionar o incidente do cavalo? Porque lá no livro dos espíritos, quando Allan Kardec e os benfeitores vão conversar sobre a questão das paixões, né? O exemplo que a espiritualidade dá sobre as paixões é justamente o exemplo do cavalo, né? da montaria, né? E os espíritos dizem para Allan Kardec a paixão é como um cavalo. Se ele está domado, ele não oferece risco para o cavaleiro. Agora, se ele é selvagem, se ele é deseducado, se ele desembestam, ele pode derrubar quem está utilizando ele, né? E o carro que Emmanuel cita aqui é um carro de Estado, ou seja, representa o Império Romano, o Patriciado Romano, toda a civilização romana, latina, né? Então, olha só como essa civilização latina, ela estava à mercê do desgoverno desse cavalo, dessa montaria, né? Desse animal indomado, né? Que eram as suas paixões, que eram os seus impulsos, que eram os seus anseios de dominação e de carpe diem, né? De culto ao prazer hedonistas, né? E aí, de repente, o cristianismo representado naquele jovem é que vem e ajuda a controlar essa montaria desembestada, né? Esse cavalo indomado, né? Então, essa narrativa de Emmanuel significa o que o cristianismo significou para a civilização romana. Ele faz questão de narrar o episódio para falar em seguida que foi ali que ele conheceu Paulo e os dois conversaram. E que ele trazia o coração sangrando pela morte de Lívia, pelo desencarno de Lívia e que aquelas poucas palavras que ele trocou com Paulo consolou o coração dele e orientou para o resto da vida, né? E aí, a gente vai encerrando aqui as observações dele na mensagem quando ele afirma, assim, que Paulo foi um luzeiro de fé viva, né? Um luzeiro, uma lâmpada acesa, né? uma tocha flamejante iluminando os caminhos do cristianismo nascente, né? Através da sua fé viva, ativa, operante, atuante, dinâmica, né? Não era uma fé de contemplação, não era uma fé de adoração estéreo, de adoração exterior, ou que se resumia as palavras contidas nas cartas? É aquele negócio, quando você produz um texto, seja ele falado ou ele escrito, mas a sua vida, a sua experiência viva, ela não é condizente com aquilo que você escreveu, é como se você passasse um cheque sem fundo, né? O cheque, ele tem um valor só escrito, um valor de papel, mas ele não tem um valor real. Por detrás, aquela folha destacada, não existe um valor real, é só um papel escrito, né? Então, as epístolas seriam só um papel escrito, elas seriam só um cheque sem fundo, se por detrás delas não houvesse uma vida vivida, né? Em nome de Jesus Cristo, né? E aí, o Emmanuel encerra dizendo, Paulo não pode ser ouvidado em tempo algum, não pode ser esquecido em tempo algum. Então, Paulo está na codificação kardeciana, Paulo está na psicografia de Chico Xavier, e Paulo deverá estar em todos os estudos e realizações do NEP que nós levarmos a cabo do oravante, né? Sobretudo, desses tempos difíceis em diante. Finalizando, ele volta lá no primeiro parágrafo da frase solitária, Lede-o sempre e não vos arrependereis. Lede-o sempre e não vos arrependereis. A gente vai arrepender se não ler. Pra gente chegar no mundo espiritual e perceber que teve um canal, que teve um ambiente de possibilidade de estudo, como, por exemplo, os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, e não aproveitamos essa ocasião pra entender as cartas de Paulo. Quem entende carta de Paulo entendeu o Evangelho. Porque as cartas de Paulo são e serão sempre o maior comentário exegético do Evangelho de Mateus. Lembremos que até então só se tinha como documento circulante os manuscritos de Mateus. Paulo leu esse documento afetivamente, né? Em pergaminhos que pertenceram a Estevão, que foram entregues de presente a ele. Então ele leu esses documentos assim, se impregnou da vida de Jesus, né? Dos ditos de Jesus e depois utilizou todo aquele potencial, toda aquela força que ele havia aurido nos ensinamentos de Gamaliel durante o seu preparo como rabino pra poder decodificar, né? Descompactar as nuances mais delicadas do Evangelho. E tudo isso sob a inspiração de Estevão que acompanhava ele na composição das cartas junto com os outros companheiros encarnados amando de Jesus. Então aquela inspiração paulina é uma inspiração aberta com o canal mediúnico aberto para o sopro espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Bom, Maurício, acho que é uma introdução bacana. vamos para o que interessa agora que é conversar um pouquinho com a turma. Vamos lá, Luísio. Bom, rapaz, aqui a gente tem algumas pessoas com alguns comentários, eu queria abrir com alguns destaques aí do que você trouxe pra gente e aí eu vou passar aqui por ordem. No nosso grupo a gente tem dado muita ênfase, primeiro, ter humildade, né Luísio? Porque é muita grandeza espiritual em cima de um texto, senão a gente fica na superfície do texto e esse aprofundamento, a gente não pode confundir muito ferramentário intelectual que é sempre bem-vindo, fontes, funcionários, pesquisadores, isso é uma coisa gostosa no NEP pra gente usar e eu ouço a sua fala, ouço de vários, fico muito feliz de ver que a gente tá muito assim, pelo menos no caminho, né Luísio? Não sei se a gente, às vezes derrapa, fica na margem, volta, né? Mas eu queria salientar essa satisfação, que às vezes há aquela ansiedade, eu quero entender esse negócio aqui e esse entendimento ele vai mais do que a cognição. Eu lembrei de um texto que aí eu boto pra todo mundo, acho que você deve conhecer, não sei, o texto do Rubem Alves, escutatória, isso tá na nossa relação, a gente acha que você relaciona com as pessoas, a gente só espera, deixa pra falar e não ouve com aquele esvaziamento que tem a ver com meditar que você tá falando. Essa é uma ferramenta que eu queria assim, louvar, queria destacar aqui na tua fala, porque às vezes a gente pode estar, entre aspas, só com o Evangelho segundo o Espiritismo e poder fazer uma reunião belíssima, ampliar, fazer uma conexão com o texto, maior sensibilidade, não ter as ingenuidades de entender que, pra trazer sempre o nosso universo, é a tal da leitura precipitada, que a gente já vem com os nossos conceitos, esse esvaziamento, tem a gente largar fora as nossas conquistas de conhecimento, mas é abrandar, senão você não consegue, se a taça tá cheia, você não coloca nada, né? Eu queria fazer esse destaque, não sei se você quer falar alguma coisa disso, eu tenho aqui já umas 4, 5 colocações da mídia, pra dar tempo. Vamos direto às perguntas, né? Eu já falei muito. A Bete, coloca aqui, ô Bete, eu vou pedir pra Bete falar, porque se não fica eu aqui falando, ela dá um oi aqui, e ela fez um comentarizinho. Bete, você pode falar pra nós aí, ó, você tá na ordem, fala pra Luísa, você colocou um comentário, eu não quero ler não, cadê a Bete? Oi. Parece aí, Bete. Pode falar, não, Bete. Oi, tô aqui. Diz aí, Bete. Não, quando ele estava falando, eu simplesmente fiz um simples comentário que pra mim, Paulo sempre age como um irmão, né, em primeiro lugar como irmão, aquele que a gente pode sentar e confessar, né, falar de tudo, né, dos nossos problemas, mas também como pai, né, aquele que nos orienta, né, que nos puxa a orelha também, né, nos dá conselhos, né, então eu gostei muito da sua fala, Luísa, sobre isso. E também, depois sobre o Emmanuel, né, que sempre, sempre, sempre que eu leio o Emmanuel, ele sempre me puxa as orelhas, sempre. Sabe? É, eu vejo sempre as falas dele como puxões de orelha, sempre. É isso. Eu concordo plenamente com a senhora, né, só que essa questão dos puxões de orelha também, eu me sinto muito confortado também por Emmanuel, sabe, em momentos, assim, de muita angústia, muita aflição, Emmanuel foi um carinho que chegou do céu, um texto dele foi um carinho que chegou do céu, um afago de Deus, né, e nos momentos que eu estava naquele transe, né, que a gente às vezes fica bêbado, né, de tanta arrogância, né, a gente não consegue ver o lado do outro, a gente só enxerga a nossa perspectiva, e aí Emmanuel mudou o olhar, né, pegou minha ótica, falou, olha pra cá, você tinha reparado isso? É isso. Acho que é um puxão de orelha nesse sentido, né, e aponta pra coisas que a gente não tinha percebido, né? Isso, como você falou, ele nos faz meditar, né, meditar, limitar, né? Isso. Limitar, realmente. Esse esvaziamento, né, que o Maurício disse, é isso mesmo. Muito bom. Obrigada. Obrigado, Ana Vete. Ó, agora, agora a Denise, Denise Alvarenga, ou Denise Prado, a gente sempre chama dos dois gêneros. Fala aí, Denise. Oi. Oi. Ah, sim. Luiz. Oi, Luiz. Tudo bom? Tudo bem. Nosso grupo, nós estamos estudando as cartas, né? Sim. E agora nós vamos iniciar, né, as cartas aos hebreus. Uhum. Inclusive, acho que Tânia também vai fazer uma pergunta, né? E nos parece uma carta mais complexa, um pouco mais difícil, né? Aí, até eu tive uma dúvida tão básica, né, que eu comecei a estudar a carta aos hebreus, né? E quando que a gente pode chamar quem é o hebreu, o judeu, o israeliano? Aham. Bom, então vamos lá. Agora, então, nós vamos para a parte inteira. É muito fácil, mas até desculpa. Agora eu vou falar como professor de história, então. Então. É assim. a hebreu, né, que vem de Apiru, que é o errante, o nome, o nômade, né? Diz respeito à civilização da Antiguidade Oriental, né? Então, aquela civilização, a princípio, o nômade, né? Com as tribos todas perambulando ali na região do Crescente Fértil, até a sua sedentarização, já que a formação do Estado com o rei Saúl, depois Davi, Salomão e tudo mais, né? Depois vem o cisma, né? A cisão, se tornam dois estados, né? O Estado mais ao norte de Israel, né? O Estado mais ao sul, o Estado de Judá, aí é uma referência também aos filhos de Jacó, né? Essa divisão. Depois, essa divisão, ela desaparece com a diáspora, a primeira grande diáspora, que é a dominação assíria, né? Depois esse pessoal volta do cativeiro, e aí eles não param mais de ter dominadores, né? Depois vem o período helenista, com o Alexandre, depois o Império Romano. Até ali, na segunda diáspora, com o Império Romano, que é a destruição do templo, que é narrada lá no Há dois mil anos, tá lembrado? Até ali, a gente diz que a civilização hebraica, né? Os hebreus ali. Por isso que a carta de Paulo é endereçada aos hebreus. Certo? Quando acontece a segunda diáspora, e esse povo realmente é dividido, é espalhado em boa parte do Império Romano, muitos desses hebreus, o que acontece, a gente fica a ideia de que o povo da Palestina se espalha. É mais complexo que isso, porque houve praticamente um genocídio em Jerusalém, naquele período. Quem sobrevive dessa tradição é o pessoal que já estava na diáspora. Por exemplo, a família de Gesiel vivia na diáspora, eles viviam em Corinto. A família de Paulo, lá em Tarso, vivia na diáspora, nos chamados hebreus da diáspora, né? Mas a partir dali, esse pessoal já fica na segunda diáspora, espalhado pela Europa, parte da Europa, norte da África, parte do Oriente, né? E não consegue se agrupar mais. O que sobrevive dessa tradição civilizatória hebraica é a sua tradição religiosa e junto com elas a língua, né? Porque o que eles percebem assim que acontece a diáspora, a primeira diáspora e depois a segunda, é que se eles não pusessem no papel essas tradições, ou seja, não escrevessem, a língua ia desaparecer, porque os mais jovens não queriam aprender a língua da tradição. Então, o que sobrevive? A religião judaica, judaísmo, porque se diz que na tradição, lembra aquela luta com os samaritanos? Se diz que o verdadeiro culto, a adoração, só poderia ser feita em Jerusalém, no reino de Judá. Então, é o judaísmo. Entendeu? Então, esse judaísmo sobrevive nas famílias que se espalharam pelo mundo. A tradição da língua hebraica, ela sobrevive no sábado, nas sinagogas, como uma língua litúrgica, puramente religiosa. Os hebreus, eles vão falar alemão, português, espanhol, e o hebraico só no sábado. Isso até a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU reúne algumas dessas famílias no movimento sionista e pergunta, vocês querem voltar para aquela terra de vocês? Eles falam, ah, queremos. E eles voltam para lá. Estou resumindo, é mais complexo que isso. E lá eles formam um Estado e esse Estado passa a ser chamado de Israel. Então, hoje, quem nasce no Estado de Israel é um israelita ou israelense. Entendeu? Que pode ser de religião judaica ou não. Agora, os hebreus, em tese, essa civilização, ela foi extinta lá na Antiguidade Oriental, quando o Império Romano destruiu o Segundo Tempo. Tá bom? É bem complexo. É bem complexo. Mas a carta aos hebreus é porque naquele período a gente ainda fala de civilização hebraica. Hebraica. Tá ótimo. Tá bom? Tá certo. Dá mais aí, Aloysio? Como é que tá? Tá bom. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Vamos lá. Agora... Vamos até 6h40, que aí vai dar uma hora certinha de participação minha. Você que manda, amigo. Vamos lá. Tá tudo bom. Agora, agora nosso amigo Pedro Paulo. Sim. Fala aí, Pedro. Boa noite, Aloysio. Um prazer rever-te. Uma vez que nós participamos lá do nosso NEP Brasil e... Ah, você é o Pedro lá do NEP. E acompanhamos aí o seu belíssimo trabalho à frente do NEP e também do Mildinho. Vou plagiando, Paulo, mandando um abraço aqui a Magra, a Paula, o Roberto. A minerada. A minerada lá da UEM e do Mildinho, que são queridos ao nosso coração. Deixando de plagiar, Paulo, e fazendo uma homenagem a essas meninas bonitas que você tá vendo aí na nossa tela, ou a Aloysio, a gente precisa quebrar esse paradigma de Paulo com relação a essa... a essa atitude hostil com relação às mulheres. Na Carta aos Coríntios, nós percebemos uma clara interpolação. Interpolação essa que parece que ele quebra muito bem quando ele faz... quando ele escreve a Carta aos Romanos e apresenta a Febe com todo aquele referencial que ele efetivamente endossa para que aquela irmã... Ela que leva a Carta, né? Exato. Inclusive, ela é a portadora da Carta. eu penso que é um momento para que nós... Assim... Editar, né? Editarmos e também... Esvaziarmos. Valorizarmos essa presença feminina não somente na doutrina espírita. Se nós olharmos para a nossa tela, elas são maioria. Se nós olharmos lá nos nossos irmãos católicos, elas são maioria no trabalho. Se nós olharmos para os irmãos protestantes, mesmo com as limitações que eles fazem com relação à ação da mulher na questão do ministério, também elas são maioria. Então, a minha participação é mais nesse sentido de motivar uma quebra de paradigma. Exatamente. passar o nosso respeito aí às nossas mulheres. Você concorda com isso? É alguma coisa que me incomoda profundamente. E assim, é batata. Você foi para uma mesa redonda, para uma roda de bate-papo, saiu a ação de cartas de Paulo, lá vem a tal da pergunta para saber se Paulo era machista. Meu Deus do céu! E quando o povo pega aquele texto debaixo da sombra do persegueiro, do Paulo Estevam, aquela poesia que a Abigail fala para ele, tu mandarás e eu obedecerei, o povo não entendeu aquilo lá. Vamos explicar aquilo lá? Quando você pega o livro de Isaías, a metáfora que Isaías utiliza para falar da humanidade com Deus é a noiva com o noivo. Tanto é que ele se refere a Jerusalém, Israel, e o reino de Judá, aliás, como aquela prostituta, e ninguém entende do que ele está falando. É porque flertou contra os deuses. Ele está falando do politeísmo. Ou seja, traiu o esposo. Depois, quando chega no livro Cântico dos Cânticos, o pessoal acha que é um livro erótico, que, de novo, é a noiva é a humanidade e o noivo é Deus. Se o pessoal entendesse que os textos hebraicos sempre fazem essa referência, colocando a humanidade, uma metáfora da humanidade com uma noiva prometida, a aliança, com essa relação amorosa de fidelidade ao noivo, ao Senhor, ao Baal, que é Deus, entenderia aquele texto de Abigail. Porque quando Abigail está falando para Paulo, mandarás e eu obedecerei, ela não está falando com Paulo, ela está falando com aquilo que o noivo representa, a lei. E ela representa ali a humanidade fiel, a humanidade obediente, a humanidade leal ao seu noivo. Aquele texto, quando você faz a leitura daquele diálogo dela com ele na sombra do persegueiro, e você fala Paulo aqui é Deus e Abigail é a humanidade, é lindíssimo. Porque aí Paulo fala para ela e eu te serei o seu protetor. E eu te serei leal também. E eu te protegerei. É Deus falando para a humanidade. O pessoal não consegue fazer essa leitura. Por quê? Porque a mente está muito intoxicada com as filosofias modernas ocidentais. Então, se não fizer o que o Emmanuel falou desse esvaziamento e ler Paulo de peito aberto, só com coração, só com sentimento, não vai perceber essa delicadeza poética do texto dele. Não percebe. Aí fica aquela fala viciada de que Paulo é um machão. e blá, 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 né? Obrigada, Luísa. Obrigada, Pedro. Eu concordo plenamente. É isso mesmo. Vamos lá, gente. A Tânia... Tânia, você fez duas perguntas, tendo a dar uma condensada para poder dar tempo para a gente pegar das outras pessoas aqui. O que você prefere aí? Porque o tempo está curto. Fala aí com o nosso amigo. Pode falar. Olha o microfone, Tânia. Oi, Tânia. Eu posso fazer um do Velho Testamento, então? Pode falar. Então, tá. Olha só. O Jacob, ele teve dez filhos, certo? E ele teve duas filhas mulheres, certo? Eu entendi, certo? Sim. Não. O meu filho de Ná. É porque a gente confunde as doze tribos com o número de filhos que Jacob teve. Exatamente. Eu quero esclarecimento sobre isso. Porque, para mim, ele teve duas filhas mulheres e adotou dois filhos do José. Netos, né? Na verdade, netos, né? Exatamente. Adotou netos como filho. Me explica essa questão aí, por favor. É porque depois, quando há divisão nas tribos, né? Essa divisão não é feita entre aqueles filhos. Aqueles filhos que permaneceram com ele, que levaram o José para o Egito, ela é feita entre estes, tendo como primogênito o próprio Judá, e os dois filhos de José, né? Que é Zebu... Efraim. Efraim. Efraim e Manassés. Manassés. Então, é dividida entre esses dez filhos mais os dois filhos de José. O José, ele não é... Não existe uma tribo de José, entendeu? Tem as tribos, os filhos de José. Entendeu? Aí se formam as doze tribos, né? Agora, tem um detalhe sobre esse doze, que é muito interessante. Quando você vai na guemátria, o doze é a... Guemátria. Guemátria é o seguinte, no alfabeto hebraico, as letras no alfabeto hebraico, elas são fonemas, tem um som, cada letra tem um som, igual no nosso, mas elas também são um numeral, porque cada letra representa um número na matemática deles, e elas também têm uma simbologia espiritual cada uma. Então, por exemplo, quando você pega o alfabeto hebraico, a letra de número doze é o Lamed. E o Lamed, no proto-hebraico, no pictograma, no desenho, ele tem o formato de um cajado, equivaleria ao nosso fonema do L, o L, né? O cajado é o símbolo da liderança. Entendeu? É o símbolo do pastor, porque o cajado é usado pelo pastor que conduz a ovelha. Então, o doze associado ao povo de Israel e depois o doze associado aos discípulos de Jesus, significa o pastor que vai conduzir o resto da humanidade. Então, doze tribos de Israel é porque Israel é o pastor, Lamed, né? O cajado. O doze que vai conduzir a humanidade inteira. E depois os doze discípulos. É o doze, Lamed, de novo, ou seja, o cajado do pastor que vai conduzir a humanidade inteira. Entendeu? Porque doze, né? Tem esse lance também. Ok. Obrigado. Deixa eu ver o horário aqui. Vamos lá, vamos lá. Pode falar um pouquinho aí, Maurício, Armando. Ô, Armando, meu amigo, me faz só a gentileza, eu vou ter que ser... É porque eu estou seguindo uma ordem de inscrição. Não, não, tranquilo. Então, deixa, tranquilo. Tá bom, você desculpa. Ai, que coisa chata. É porque colocaram antes. Desculpa, Armando, deixa só a Bibi. Vamos ser bem rapidinho para dar a chance do Armando também falar. Eu vou falar mais condensado. Isso. Vamos lá, Bibi. Bibi. Boa noite. Eu vou, Luiz, eu vou prajear Paulo e prajear também a nossa amiga e o Pedro Paulo, mandando um abraço para o Afonso, para aquela turma lá, eu frequentei o Mildinho lá também, frequentava o Vérnia, não sei se você conhece. Um grande abraço e gratidão para você, tá? Obrigado. Olha só, minha pergunta é o seguinte, no Epístolo aos Hebreus, no Ocidente, eles falam que que ela não foi muito aceita, né? Nem no Ocidente e no Oriente ela foi aceita com ressalvas. Quando você faz aí um comentário relativo a Emmanuel, Emmanuel de uma época e Emmanuel como padre Emmanuel da Nóbrega. E assim, temos da forma como ele trata as pessoas na época aqui no Brasil e como ele era, né? E como a gente vê essa magnífica, digamos, essa magnífica forma que ele tem de traduzir para nós os ensinamentos do Cristo, de comentar como nós espíritas, eu não sou estudiosa, não, eu apenas procuro dar uma, não tem essa condição ainda de ser uma grande estudiosa, mas nós como espíritas que estamos começando, no meu caso, nós podemos ver a Carta aos Hebreus como sendo realmente de Paulo, colocando exatamente essa mudança de personalidade que o ser adquire ao longo das vivências, a gente pode ver dessa forma? Desculpa, se a minha pergunta é meio... A Carta aos Hebreus é a mais importante carta escrita por Paulo e tem um detalhe sobre ela, é a única carta que foi escrita de próprio punho. Todas as outras, teve um escriba, que é o Emmanuel e o Paulo. O Paulo Estevam, exatamente, o Emmanuel, inclusive, ele menciona aqui lágrimas, né? Ele estava já na prisão margentina, em Roma, e ele escreve essa carta, assim, chorosa, é a última carta, é a derradeira carta, né? E ele escreve ela carregada de emotividade. Ela, sem sombra de dúvida, é a carta mais importante, Paulo. Mas, assim, eu não titubeio, não tenho medo de errar em afirmar isso. Por quê? Porque ela é a carta que usa a metáfora do templo. E o templo, ele é uma metáfora viva, o templo de Jerusalém. Ela é a carta onde Jesus, onde Paulo apresenta Jesus como sumo sacerdote da humanidade, né? E aí, ela é uma carta muito conectada ao livro Apocalipse. Porque lá no livro Apocalipse, Jesus também é apresentado como sumo sacerdote. Sumo sacerdote sendo aquele mediador, né? O maior mediador, o único que tem acesso ao cântico dos cânticos. Perdão. Dentro do templo, né? Ao lugar... Ao santo dos santos. Perdão. O único que tem acesso ao santo dos santos, né? Que é aquele lugar onde estava a arca da lei. Então, esse acesso especial que o sumo sacerdote tem ao santo dos santos é uma metáfora arquitetônica e litúrgica do acesso especial que Jesus tem com as esferas acima dele, né? Com a Deus. Então, a ponto de Allan Kardec dizer no livro A Gênese, Jesus não era médium. Se for médium, só se for... Se for... Quem lembra? De Deus. Não é assim que Kardec fala? Se Jesus for médium, só se for de Deus. Sim. Então, ele é o sumo sacerdote. E essa temática é explorada e apresentada justamente na Carta aos Hebreus. Daí ela ser o documento mais importante. É a carta que apresenta o Jesus cósmico. Se entre os evangelhos, o evangelho de João é aquele que apresenta o Jesus cósmico, o governador do orbe, né? A Carta aos Hebreus é a carta que comenta esse Jesus cósmico, esse Jesus governador de orbe, esse Jesus, o Cristo, né? De Deus, o ungido de Deus. É o sumo sacerdote. Ela está lá na Carta aos Hebreus. Depois que você falou sobre o Emmanuel, né? A diferença entre a personalidade dele e o autor Manuel da Nóbrega. Bom, eu acho que a gente tem que diferenciar, eu mencionei, talvez isso gere uma confusão, então eu vou aproveitar para se fazer a confusão. A diferença entre as cartas que o Emmanuel da Nóbrega escreve para o rei e para o Néstor de Loyola é as cartas de Paulo. As cartas de Paulo são documentos inspirados. As cartas de Emmanuel da Nóbrega são documentos pessoais dele para o rei, né? Então, como é os documentos pessoais de um encarnado, de um espírito encarnado, lá no século XVI, a gente tem que pensar ela como documento histórico, ou seja, pensá-la no seu tempo. Então, você vai encontrar algumas coisas lá que você não vai concordar, né? Algumas leituras que ele fazia da relação que se mantinha com os índios, você vai falar, nossa, nem parece Emmanuel. Não, porque não é Emmanuel, Emmanuel da Nóbrega. Eu gosto muito de fazer essa diferença. E isso é seguindo o próprio Emmanuel, porque quando ele fala no Tu Públio Lentos, ele não fala assim, quando eu era marido da Lívia, quando eu era senador de Roma, ele não fala, como é que ele fala? Olha como é que ele se apresenta no prefácio da dois mil anos. Ô senador orgulhoso Públio Lentos. Entendeu? Públio Lentos, está lá. Mas eu quero... Pode falar, Ibi. Pode falar. Não, mas eu entendi, eu entendi a colocação, mas eu não quis dizer também que Emmanuel, que Padre Emmanuel da Nóbrega estaria falando aí como Emmanuel. Mas ele estava encarnado em Paulo, falando aos hebreus, ele já tinha uma personalidade já diferente pelas vivências que ele teve na época dele. Uma hora, ele estava, ele passou por um processo bem pesado, e naquele momento, ele já estava muito mais, como dizer, não precisava mais escrever, colocando abraços, mandando... Nem havia muito tempo para tanta coisa. É a mais inspirada. Eu falo assim, dentro da nossa... É. Dentro da nossa visão, que a gente já vê dentro da visão do Emmanuel, nós não precisamos ter dúvida, é nesse sentido. Entendi. É, isso mesmo. Os documentos todos têm esses abraços, essa pessoalidade que eu falei, mas a gente tem sempre que olhar para as cartas de Paulo como alguma coisa muito sublime, muito inspirada. ali tem algum momento ali que é mediúnica, ali já não tem pessoalidade, ali é coisa cósmica, é coisa daqui mil anos, não sei com qual tecnologia nós vamos estar fazendo uma videoconferência para falar de cartas de Paulo. E achando ainda tesouros enterrados ali. Primeiro que a gente um dia, se Deus quiser, nas próximas encarnações, a gente vai dominar o grego para lê-la. em grego. Tem esse detalhe. A gente ainda não conhece a carta de Paulo porque a gente ainda não domina o grego coinei. Na hora que a gente dominar no futuro, a gente ter cursos de grego coinei, para lê-la no original, aí a gente vai entender, Paulo. Gente, eu estou aqui com o coração na boca, porque faltam quatro minutos no prazo que o nosso amigo já está aí se movimentando para ajustar a coluna. pela relação eu tinha Tânia e Denise, mas como Tânia e Denise já falaram, elas vão me perdoar porque também NEP é núcleo de estudos e práticas do evangelho. Então, exerço a caridade com a gente aqui também. Vamos deixar o Armando falar, que o Armando ainda não falou, que aí, de repente, todo mundo teve algum espaço. Vamos lá? Pode ser assim? Vocês perdoam? Vamos lá, Armando? Fala aí rapidinho, finalmente. Parabéns, Aloysio, pelo trabalho, por compartilhar conosco esses conhecimentos, mas sobretudo essas marcas da sua própria vivência. E a gente só, eu gostaria só de apontar, não vou falar muito não, é lembrar o seguinte, nós só vamos compreender Deus, Cristo, Paulo e os demais se nós entendermos que tudo está centrado dentro de um triângulo, e um triângulo equilátero, como a espiritualidade montou, Deus, Cristo e caridade. Deus são as leis, o amor, Deus, e no caso, são as vivências pessoais, e a caridade, as convivências sociais, depois de vivenciado essas leis, para que a gente possa suportar as imperfeições e as impurezas sem reclamar, porque aí a nossa alma gera o brilho. Nós somos diamantes, mas ainda embrutecidos. O convívio social são os esmeris que vão lapidando segundo a nossa capacidade de suportar e aproveitar o ensinamento. Muito obrigado, querido, um abraço. Obrigado, amigo, obrigado. Bom, acho que ele finalizou bem com o estandarte de Ismael, né? Porque eu falei aqui, aliás, em tempo vou colocar uma adena, eu falei assim, ah, quando a gente entender o grego, a gente vai entender Cachipala, aí a gente vai entender a língua dos homens. Ah, aí quando eu tiver evoluído um pouco mais e tiver cursos no mundo espiritual, aí a gente vai entender a língua dos anjos. Mas quando é que a gente vai ser alguma coisa que presta? Quando a gente tiver a minha caridade. 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 Quase. ter, né? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, mas se eu não tiver a caridade, se eu não tiver amor, gente, né? E eu acho lindo quando o Paulo na carta fala assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisa melhor. É demais isso, porque não esperamos perfeição, não, um negocinho, um tiquinho, sabe? Uma coisa miudinha, de melhora antes de voltar para o mundo espiritual. Isso só com a vivência, né? Da caridade cristã e do afeto, né? E da união. Isso que é bonito no NEP, que eu estou feliz de estar aqui, aqui em Minas, viu, Pedro? Você que mandou um abraço para a minerada aqui, aqui em Minas a gente tem uma fala que é assim, ó, é junto, irmanado, que a gente vai fazer a onça dormir com fome. Opa! Sabe os provérbios populares. É isso, obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Maurício, acho que vou deixar você ainda agora. É, cara, assim, a gente, como a gente não tem a caridade, a gente tem egoísmo até na aposta dos amigos, né? Se a gente pudesse, por falta de caridade, assegurar você aí, porque, nos desculpe, mas ainda é um bom motivo para poder atenuar o egoísmo, tá? E como outra vez. Ah, depois eu vejo com a Luísa. Já vou já deixar em público aqui o seguinte, meu irmão, pensa aí, porque a gente também não tem pressa. Se você puder arranjar uma outra data, nem que seja no ano que vem, e não precisa ser domingo não, porque a Luísa, a Luísa, a gente vai despedir de você, mas antes, em vez de eu ficar falando, faz só a divulgação desse trabalho que você vai ter na TV ali, além do biodin que está gravado. a vida espírita, né? É, então, alguma coisa, o Pedro já sabe disso, o pessoal que acompanha no grupo do Atisato NEP já sabe, né? O Zé Aparecida, a Rede Amigo Espírita, convidou para eu ter um horário fixo na semana, na Rede Amigo Espírita, e me pediu o que eu queria falar. É alguma coisa que eu estava querendo há muito tempo falar, e o pessoal do NEP tem se dedicado a esse estudo, o NEP Brasil, né? que é o Evangelho, o texto do Novo Testamento, nas obras do André Luiz. Então, a partir do dia 7 de junho, todo domingo, às 18 horas, né? Mas vai ficar na rede, vai ficar na rede, ao vivo, às 18 horas, mas vai permanecer no canal, né? Nós vamos ter agora uma série, um programa, que se chama O Evangelho na obra de André Luiz. Começa dia 7 de junho, mas a gente vai estar, o Maurício vai estar divulgando aí com vocês. Tá bom. Obrigado, viu, Maurício? Muito obrigado. Feita a divulgação, gratidão imensa. Cada ano que passa, traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida. E com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações podemos realizar a nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem, colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. FEB TV. PONTO COM. PONTO BR PONTO BR PONTO BR PONTO BR PONTO BR PONTO BR